Gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem, pessoal. Estamos aqui, já são 9 horas da manhã. O sol tá muito quente, olha lá. O sol tá de rancar pica-pau do oco. É o ditado nosso aqui, gente. Eu quero mandar um abraço aí a todos vocês que nos acompanham, pessoal. Já são 9 horas da manhã, como eu falei. Já fiz aí a embalagem, né? Hoje é segunda-feira, já embalei aí os ovos que a gente vai tá... vou tá levando pra cidade agora, né? Só tô aqui mostrando um pouquinho pra vocês. Eu já vou colocar ali as caixas no carro, né? A gente já vai seguir viagem pra tá fazendo o envio aí pro pessoal que tem feito aí a encomenda, tem confirmado com a gente. Ok? Então eu quero mandar um abraço a todos vocês. Tem muita gente, pessoal, que fica pedindo pra Lênia. Manda um abraço aqui pra gente. Pessoal do... deixa eu ver aqui, gente. É pra Osana Fátima de Oliveira. Ela é de Curumbá, Goiás. Gente, às vezes é impossível a gente falar o nome de todos, devido... vai ocupar muito tempo e nem todos gostam de ficar ouvindo vídeos assim. Tá bom? Eu vou tentar falar um pouco aqui. Mencionar o nome de todos vocês que nos pediram, né? Pro Sérgio Neves, ele é da Paraíba. Pra Celso Nascimento, ele é de Tocantins, da Araguaiana. Pro Isaac Francisco Vicente, ela é da Baixada Santista. E pro Fábio Fernandes, ele é de Manaus. E pro Rogério Ferreira, de Belém, do Pará. E pra Curiosidades da Plantação, ele é de Salvador, da Bahia. E pro Gilmar, ele é de Itaiuna, Minas Gerais. E pro Fernando Soares, de Minas Gerais, também. E pro Davi Divulgações, ele é de Alagoas. E pra Adriana Santos, ela é da Paraíba. Ela é de Esperança, na Paraíba. É isso mesmo, gente. E pro Noel, ele é de Itapeva, Sul de Minas. E pra Nina Silva, ela é do Recife, Pernambuco. Um grande abraço aí a todos vocês, gente. Às vezes a gente deixa de falar o nome de alguém aí. É devido o tempo também, né, pessoal? E a gente fica muito tempo falando o nome de todos vocês aí. Mas não tem exceção, pessoal. Mando um abraço a todos vocês, seja de qualquer lugar do Brasil, do Paraná, da Bahia, né? Tem muita gente da Bahia que nos acompanha. Do Maranhão. Um grande abraço a todos vocês aí. E a Brenda perguntou assim pra mim, né? Eu até fiz o vídeo final da semana passada. E esqueci de falar pra ela sobre esse assunto. A Brenda Ferreira, ele é do Ceará. Ela perguntou como que eu faço pra ter os frangos aí bem desenvolvidos e bem saudáveis. Brenda, você viu a alimentação que eu forneci ali pra eles, né? Com ali a ração, milho, quirera de milho, né? Que eu faço toda essa mistura aí pra oferecer pros frangos, né? E pros pintinhos. Então tudo isso daí, gente, ajuda muito no desenvolvimento. É claro que a gente não vai fazer isso todos os dias, né, gente? Porque a gente não tem ovos aí disponíveis pra fazer isso todos os dias. Mas se a gente tiver condição, gente, pelo menos uma vez na semana, a gente tá fazendo isso daí pros frangos, ajuda muito no desenvolvimento deles, tá bom? E perguntaram pra mim, ah, mas depois as galinhas não vão viciar a comer ovo? Gente, eu não forneço essa mistura de ovos que vocês viram ali cozidos, eu não forneço pras galinhas. É só pros frangos e pintinhos, tá? E depois que o frango pegou um certo tamanho ali, que já tá praticamente no porte de abate, a gente não precisa mais fazer isso. O importante é ir pintinhos até franguinhos num certo, né, num certo porte aí de dois, três meses, ok? Vamos lá, gente, eu vou mostrar ali pra vocês as caixas, né, do envio, que tá tudo ali pronto pra mim fazer o envio e conversar mais um pouquinho com vocês. Deixa eu virar aqui e mostrar aqui as galinhas que já estão botando. Ó, falei pra vocês que é cedinho, gente, eu tava embalando os ovos, já vim aqui, já colhi nove ovos, tá? Já pra ajudar ali, né, no... Terminar de inteirar, né, gente, ali pra mim fazer envio, né? Eu falei pra vocês que eu sempre envio ovos bem fresquinhos, gente, não envio ovos aí de seis dias, não, tá bom? É sempre ovos bem fresquinhos. E as galinhas estão aqui, ó, vocês estão vendo, ó, estão no ninho, tá? Ainda tá, a produção tá muito boa. A gente sabe, pessoal, que vai chegar uma hora que a produção vai cair, vai diminuir, né? Mas as minhas galinhas sempre produzem. Vocês veem aí que a gente, é... Nascimento aqui é constante, né? É na chocadeira das galinhas, né? Mesmo na época que elas estão produzindo menos ovos, eu não deixo de pôr chocar, né? Porque como eu vendo frangos, então eu preciso, pessoal, de... É... Que tenha frangos aí constantemente, né? Então é isso daí. Só mostrando mais um pouquinho aqui pra vocês. Vamos lá que eu vou mostrar ali as caixas já prontas para o envio. Tô aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tô com três caixas aqui pra envio, né? Já tudo certinho. Essas três caixas, gente, eu tô com sete dúzias de ovos, tá? Então eu quero agradecer vocês pela confiança de estar aí, é... Acreditando, né, pessoal, no nosso trabalho, né? Estão aí adquirindo os ovos aqui da minha produção, tá? Então eu quero mandar um grande abraço pra Gleyke Aparecida. Ela é de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Então essa caixa vai pra ela, gente. E um abraço também pro Gilson Zeferino. Ele é de Cajamar, São Paulo. É, gente, essa... Quando é dentro do estado de São Paulo, pessoal, como eu faço o envio pelo SEDEX, no dia seguinte ele já está recebendo, tá? Ah, o... O produto aí que ele adquiriu, tá bom? É bem rápido mesmo. E um abraço também pra Débora Dias. Ela é de Carapó, Mato Grosso do Sul também, tá? É... De Mato Grosso, tá? Então tem dois envios aqui pro Mato Grosso. É claro que cada um vai pra um lugar diferente, né? Cidades diferentes. Mas um abraço a todos vocês aí. E muito obrigada pela confiança do nosso trabalho. E eu quero mandar um abraço pro Rodrigo. O Rodrigo adquiriu ovos meus, gente. Já eclodiu aí os ovos. E eu vou deixar aí no final aqui o vídeo, tá? Que ele me mandou do nascimento dos pintinhos, tá bom, pessoal? Então eu tenho... Agilizar aqui, né, pessoal? Agora eu vou sair pra ir pra cidade. Levar aí as nossas caixas, né? Pra... Tá depositando no correio. Lembrando, pessoal, que às vezes a pessoa vai pedir ovos e vai querer... Tipo assim, pede e já quer pra semana que vem. Então às vezes eu não vou poder fornecer, tá? Como tem envios que tem pessoas que já tem mais de 10 dias, 15 dias que a pessoa tá esperando. Pra semana que vem, segunda-feira da semana que vem. Já falei pra vocês que eu faço envio sempre na segunda-feira. Por quê? Quando é pra outro estado, os ovos, gente, ele não pode ficar parado. Se a gente colocar no meio da semana, final de semana, ele vai ficar o sábado e o domingo parado nos correios. Então isso aí vai, já falei nos vídeos, isso aí vai interferir muito na fertilidade dos ovos, tá bom? Então se a gente fazendo envio sempre na segunda-feira, no mais tardar, na sexta-tarde ou no sábado, a pessoa recebe em alguns lugares, alguns estados, algumas cidades. Quando tem bastante encomenda, o correio trabalha no sábado também. Eu já fiz envios que as pessoas receberam as caixas, né? Quando é mais distante, no sábado. Recebeu o produto no sábado. Então, na medida do possível, quem deixar tudo certinho, tudo confirmado, a gente vai fazer de tudo, tá? Pra tá atendendo a todos. Só que dessa forma, gente. Às vezes você vai fazer um pedido hoje e você só vai conseguir receber o envio do seu produto tudo daqui 15 ou 20 dias, tá bom? Porque eu já tenho encomenda até pra começo de outubro, tá? Mas na medida do possível, a gente vai atendendo a todos, tá? A gente sabe que vai chegar uma hora que as galinhas, já falei aí, vai diminuir muito a produção, tá? Mas a gente vai tentando atender todos aqueles que desejar adquirir os ovos aqui da minha produção, ok? Então, abraço a todos vocês, pessoal. Independente de qual cidade, de qual lugar, independente de você que está... Independente de quem seja, gente. Não tem exceção. É um grande abraço a todos vocês, tá? Muito feliz de ter vocês aqui. Quem não é inscrito no canal, se chegou até aqui agora assistindo o vídeo, pessoal, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Acompanhe os nossos vídeos aí, né? É meio que uma rotina da nossa criação, da nossa explantação, um pouco do que a gente faz aqui na roça. Não dá pra gente mostrar tudo, mas a gente tenta mostrar um pouco, tá? Da nossa vida aqui na roça. Como que a gente consegue ter aí uma boa renda, né? Vendendo aí os nossos produtos. E pra isso a gente tem que oferecer, né, pessoal? A gente não pode criar alguma coisa e cruzar os braços e ficar esperando que alguém vai adivinhar que você tem alguma coisa pra comprar. Então, você tem que ser uma pessoa comunicativa, conversadeira, como a Marlene é. E muitas vezes, pessoal, as pessoas... A gente consegue conquistar as pessoas, né? Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de conversar, pra que a pessoa esteja adquirindo os nossos produtos, né? Quem faz venda sabe disso daí. Não enganando, pessoal. Jamais, tá? Jamais a gente pode fazer isso enganando, porque mentira tem perna curta e depois você vai... A pessoa vai ver que não era aquilo que você falou, o teu produto e você vai ser muito prejudicada nisso daí. Muito prejudicada, né? Nisso daí. Então, a gente sempre fazendo um bom trabalho, vendendo um bom produto e sempre falando a verdade, tá? Você vai ter aí ótimos clientes, clientes que vão comprar uma vez de você e vão querer continuar comprando sempre. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Marlene, bom dia, tudo bem? Aí, ó, nasceram os pintinhos dos ovos que eu adquiri com a senhora. Tô muito contente com a eclosão. Ao todo eu coloquei 50 ovos só pra... na chocadeira, né? Então saiu 35. Então, assim, achei que foi ótimo. Até então, todos os ovos estavam... né, que eles tinham o pintinho, entendeu? Infelizmente, eu acho que acabou, não é devido à chocadeira mesmo. Acabou morrendo dentro do ovo. Mas tô muito satisfeito. Tá bom? E obrigado aí pela... pela venda dos seus ovos.